Em biografias para quem tem pressa, Nelson Mandela, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1993. Nelson Mandela nasceu em 1918 na África do Sul, filho de uma família nobre tribal. Ao ingressar na escola primária em 1925, recebeu o nome de Nelson, de sua professora, costume de dar nome de ingleses a todas as crianças que frequentavam a escola. Após a morte do seu pai, Mandela, com nove anos, foi levado para a Vila Real aos cuidados do regente do povo Tambu. Frequentou o curso de Direito, mas por se envolver em protestos e em movimentos estudantis, foi obrigado a abandonar o curso. Em 1943, concluiu o bacharelado em Artes pela Universidade da África do Sul. A luta de Nelson Mandela contra o apartheid, separação entre negros e brancos, a falta de direitos políticos e civis e o confinamento dos negros em regiões determinadas pelo governo branco, provocou massacres e mortes. Em 1964, Mandela foi condenado à prisão perpétua. Em fevereiro de 1990, depois de 26 anos, o presidente da África do Sul, Frederic de Klerk, liberta Mandela. Três anos depois, assina com o presidente da África do Sul uma nova Constituição sul-africana, pondo fim a mais de 300 anos de dominação de minoria branca. Em 1994, torna-se presidente, acabando com longos anos de opressão, permanecendo até 1999, apoiando e elegendo seu sucessor na presidência. Ganha em 2006 o prêmio pela Anistia Internacional por sua luta em favor dos direitos humanos. Nelson Mandela falece em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Foi o principal representante do anti-apartheid, um líder convicto. Lutou pela liberdade de seu país, seguindo seus ideais, mesmo preso por quase três décadas.